A importância do Ipiranga para a cidade? A Ipiranga tem a importância cultural, a importância desportiva, porque foi através do Ipiranga Futebol Clube, que o Ipiranga foi um clube filiado diretamente às federações do Rio de Janeiro, tanto de basquete, vôleibol, toda a modalidade esportiva. O Ipiranga que cedeu a filiação para a Liga Macaessa Desporto, e daí saiu o Desporto Macaessa. As outras atividades de esporte, o Ipiranga era filiado diretamente, então o Ipiranga representava Macaé no campo esportivo, em todas as suas modalidades, toda a representação era aqui. E a razão por isso que aconteceu, um dia, eu chegar aqui aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu cheguei e fui ser atleta do Ipiranga, trazido por um zelador, seu João, que era uma venda, seu João Raichviste, que era chamado no meio de esportivo. E ele que me trouxe para o Ipiranga com 12 anos de idade, dali eu comecei a jogar minhas bolinhas, aí aprendi a bater minhas bolinhas, né? E a importância cultural, além da esportiva? Além da importância cultural, da importância esportiva, a base da cultura da família Macaessa. O meu pai escreveu muito sobre isso. O meu pai tinha uma crônica chamada, o que a história não disse. O meu pai que descreveu toda a história dos Macaenses e descreveu muito sobre o Ipiranga. E toda a família Ipiranguista em Macaé, eu falo Ipiranguista, não falo Ipiranguense, porque Ipiranguense se traduz como se fosse uma cidade. Era o Ipiranga. É como se fosse flamenguista. E representava também as coisas do flamengo, né? O Ipiranga. Então, o Ipiranga, as famílias eram todas, viviam dentro aqui do Ipiranga. Muitas pessoas aqui namoraram, muitas pessoas casaram. Hoje ainda existem muitos atletas, a feminino, que jogou aqui. Você mesmo, a Inofa aqui falando comigo, a Soninha Batista, né? Casada com o nosso Elin Chapeta, que foi atleta também de basquetebol feminino. Nós tínhamos um grande time de basquetebol feminino, na década de 60, que foi campeão fluminense, filho de basquetebol, né? Nós temos também o futebol de campo, que mais tarde, meu pai foi presidente da Liga, Macaé foi campeão de 64, 66, de futebol amador. Macaé era um celeiro de craque, entendeu? Qual era o nome do teu pai? Meu pai era Luiz Pinheiro. Alguns chamavam a produção Luiz Baraneira. É Luiz Pinheiro, filho de Alberto Batista de Araújo Pinheiro. Família tradicional aqui da cidade de Macaé. E teu pai foi um jornalista importante, né? É, papai foi jornalista, escreveu jornal em todos os jornais de Macaé, desde o jornal de Latife, como os demais jornais, jornal de Ernestinho, Zé Nó de Zé Bilbe, e todos os jornais aqui da cidade de Macaé. Meu pai também foi radialista, foi comentarista esportivo, comentava na rádio emissora de Macaé e fazia os comentários esportivos dele. Iniciou a transmissão de esporte Macaé, junto com o Manel Sussão e outros elementos aqui em Macaé. E também foi presidente da Liga Macaé, foi presidente da Nova Aurora, foi fundador do União Nacional Futebol Cúbico, que é o time lá do Botafogo. Entendeu? Junto com os ferroviários Macaé, meu pai fundou a União Nacional. Depois meu pai foi para o Barra, conseguiu aquele campo de futebol no Barra, com o nosso Eloy Menezes, o general Eloy Menezes, que era presidente do CND naquela época, com a Federação Nacional de Desportos. E ele conseguiu aquilo, que aquilo era um terreno do Ica. E depois desfizeram daquilo, né, sem poder desfazer, porque aquilo pertence ao Ica. E venderam. Não sei como se vende uma coisa que não lhe pertence. E conta de novo, põe-lhe na porta do Iperanga. Vamos, vamos lá. É triste ver ele abandonado assim, né? Ah, é muito triste. É lamentável. Se eu fosse o prefeito Aloysio, isso aqui daria, já que o clube é difícil, você voltar a ter o clube aqui novamente, porque não tem pessoa disposta para isso, mas a prefeitura poderia se aproveitar isso aqui, para daqui se aproveitar. Porque isso aqui foi feito pela Franci Pena. Aí tem uma placa, tem uma plaquinha ali do lado, que foi feita em 1941. Aqui tinha uma placa também de bronze, em homenagem a Manuel Paz Filho. Manuel Paz Filho. Manuel Paz Filho. Oi, tudo bom? Oi, bom. Manuel Paz Filho foi o pai de Márcio Paz. Márcio Paz também foi presidente do Ipiranga. E ele fez ali, tinha uma homenagem, uma placa de bronze, muito bonita, e que tiraram dali, e eu estou à procura, porque a família do Márcio está à procura dessa placa, com uma homenagem feita a Manuel Paz Filho. E da placa dizia que cuja e valiosa se interessar na contribuição, possibilitou a realização desse empreendimento. Então foi de uma canhete 15 de novembro de 1941. Quer dizer, mais velho do que eu, entendeu? Do que nós. Do que nós. Agora me diga uma coisa, Luizinho. Isso aqui foi minha infância, isso aqui foi minha vida, né? Quais foram os grandes espetáculos apresentados? Os grandes espetáculos. O primeiro espetáculo que eu trouxe em Macaé foi Nelson Gonçalves, em 1975. Eu trouxe aqui no ginásio para cantar. Aquilo encheu de gente. Trouxe muitos artistas em Macaé também. Vários artistas. Roberto Carlos já cantou aqui, mas já foi uma época em que Hélio, o rapaz em que eu fiz presidente do Piram, que foi na época dele. E trouxe Calbi Peixoto. Trouxe os grandes artistas nacionais, né? E agora, para a sociedade Macaense? Feça de deputantes, casamentos... Já no deputante de casamento, o Mardá fez muita deputação aqui. Mardá Garcia, mãe da Marilena Garcia, né? Fez o quê aqui? Deputante, desfile de deputante, aos 15 anos de idade, a menina moça, né? Que fazia os seus desfiles. Era uma coisa muito linda. Depois eu não ia imitação de Mardá. Eu fiz muitos desfiles de moda também. Nos bares, trazia os grandes bares, com Lafayette. E no intervalo do espetáculo, aí eu fazia um desfile de moda. E era uma coisa, era uma coisa muito linda. Quais eram as mulheres que mais se destacavam em Macaé na década de 70, nesse período? Olha, as mulheres... 60, 70, enfim. As mulheres Macaé eram as mulheres mais lindas desse Brasil, do mundo, né? E eu não poderia destacar uma pessoa. Eu teria que destacar várias mulheres. E muitas mulheres aqui também dançaram, muitas mulheres praticaram esporte, atividade esportiva, né? E foi uma... Eu teria que anotar a quantidade de mulheres que se destacaram aqui dentro desse piranga. Me dê uma de braíso, Ed. Quais eram as mulheres da alta sociedade Macaé nessa época? Olha, a grande... Tinha as 10 de Pascunha. Eu diria que Mardá Garcia foi o grande destaque da cidade de Macaé. Por quê? Mas tantas pessoas falam e destacam tanto Mardá Garcia. Porque Mardá era uma pessoa que se destacou no mundo social e ela que fazia esses grandes desfiles. E ela tinha um carisma muito grande, sabe? E Mardá foi uma das mulheres que se destacou. A mãe da nossa querida Marilena Garcia. É, Mardá era uma pessoa que não era daqui do Centro de Macaé. Ela veio lá da Serra. É, veio lá da... Segundo a história, segundo a Marilena que me fala, que eles vieram lá da Serra, né? Casou com o Tinoco Garcia, né? Que era um bancário. Era uma pessoa espetacular. Uma pessoa de minha admiração. Um botafoguense como meu pai. Eu não. Eu sou tricolor. Nós somos tricolores. Lá das Laranjeiras. Então, me diga uma coisa. Quando você olha para esse prédio aqui, nessa decadência, o que você sente? Outra vez, essa pergunta. É muito triste. É de uma tristeza muito grande ver o Ipiranga dessa maneira. Isso aqui deveria ser recuperado. Não como clube, mas alguma coisa. Já que a prefeitura desapropriou, a prefeitura quer recuperar esse prédio. Isso é o que eu estou falando aqui, essa gravação. Vai direto ao nosso prefeito Aluísio. E aqui que ele se recupera esse prédio, está servindo de alguma coisa para a prefeitura. Eu poderia dar a minha opinião, mas eu preferia conversar com ele, né? Porque eu tenho umas ideias aqui sobre o Ipiranga, para esse prédio aqui, para não deixar acabar. Agora, vamos falar mais um pouco do seu pai. Seu pai teve uma importância na sociedade, Macaessa, foi? Como jornalista. Me conta o que ele escrevia tanto. O meu pai escrevia duas crônicas que ele intitulou. Chute nas traves e o que a história não disse. Então, ele relata o que a história não disse. Ele falava em toda a sociedade macaense, das famílias que antecederam a ele, da época dele, antes dele. E o papai descreveu muito nesse jornal. Há pouco tempo, eu fui até procurar esse jornal, ainda não encontrei. Não consegui encontrar com a minha nora. Mas uma hora eu ainda vou pegar para não saber esses destaques da família Macaessa, que isso não poderia ser perdido. Entendeu? E meu pai foi um homem que tudo que ele fez foi de graça. Ele nunca cobrou um centavo no canal. Ao contrário, botava dinheiro no bolso. Um operário que botava dinheiro no bolso. Ele foi, como disse anteriormente, foi radialista, foi comentarista esportivo, foi presidente da Liga, foi presidente da Nova Aurora, fundou o União Nacional Futebol Clube com os ferroviários macaense. E me diga uma coisa, você está repetindo o que você já falou sobre o seu pai e fala um pouco sobre você. Você, nós estamos aqui junto da ponte, aqui a rua da praia. A nossa praia. Como é que era a tua infância aqui? É a minha infância de moleque de rua, né? Naquela época você andava pela rua que não tinha problema, não tinha perigo a criança sair pela rua, andar pela rua. E aqui era o lugar que a gente tomava banho, os mergulhos aqui na ponte, né? Aqui tinha uma bela figueira, que foi cortada, né? A ponte velha, antiga ponte. Ali tinha aquela ponte. Era o ponto de ônibus também? Era o ponto de ônibus, era o ponto também daqueles que vinham lá do Parrento, da Roça, né? Chegavam seus cavalos ali, ateavam seus cavalos ali. Era uma coisa muito linda a nossa cidade naquela época. Então, a minha infância é isso aí. Ela se reportou muito a minha vida aqui no clube. Porque eu saí daqui da Ferreira Viana e vinha pra aqui pra jogar futebol, minhas peladas. Aí aqui eu me criei jogando minhas peladas. E a bagunça que vocês faziam aqui na rua da praia? A bagunça era pouca, né? O ginalorístico por aí, né? Essa foi minha infância. A infância depois de boêmio, da vida boêmica, que eu sempre gostei, da madrugada. Aí já foi na idade mais afeta. Onde que era a boemia em Macaé? A boemia em Macaé era muito lá do outro lado da cidade. Entendeu? E a tua esposa, você conheceu aonde? Eu conheci minha esposa aqui no Ipiranga. Dançando? Não, eu fui convidada pra dançar. Ela tá lá mesmo. Eu também era um pouco tímido, né? Eu era presidente do clube. Aí eu fui dançar e acabei conhecendo e ficando com ela. Uma linda mulher. Eu sempre admirei. Ótima criatura. Foi servidora da prefeitura. Uma ótima servidora. Uma pessoa limpa do seu serviço. Gostava de fazer o trabalho. Ela sempre dizia que ela não é empregada de prefeita. Ela é empregada do povo. Ótimo. Grande frase. Obrigado. Obrigado a você. Você autoriza a usar as imagens da tua entrevista no internet? Você tá totalmente à vontade. Você usa da sua maneira se quiser. Você é um amigão que eu admiro muito. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira.